Aqui nos municípios de Brasileia e Eptassolândia a situação está complicada em relação a grande movimentação de cães no meio da rua, deixando a população apavorada. Os cães aproveitam a madrugada para fazer a festa. As ruas ficam sujas, os animais derrubam os lixeiros em busca de comida. Quando o dia amanhece, os moradores se deparam com a maior sujeira em frente às casas. Aqui é de madrugada, eles juntam de madrugada, né? E deixam aí os cachorros, ralga a sacola, tudo e fica assim. E se a gente não juntar, nem eles chegam com o carro e não juntam nada, não. É assim, quando botam as colhetas de lixo, é nessa situação aí, no meio da rua. Bom, Amir, na verdade, a gente tem visto na cidade, andado pela cidade, tem visto a realidade que está acontecendo em relação aos cães da cidade. Existem muitos pela cidade. Ontem mesmo, eu estive andando na rua e encontrei 16 cachorros, tendo em vista que um deles eu consegui atropelar, porque estavam no meio da rua. Infelizmente, não aconteceu nada no veículo, somente uma pequena rachadura no para-choque. Mas pedimos aí às autoridades competentes que venham solucionar esse problema, tendo em vista que a cidade tem muitos animais e muitos deles são brabos, atacando, já vi rumores de que cachorros têm atacado a criança no meio da rua. Queremos pedir aí às pessoas que possam resolver esse problema, porque a população pede para que esses cachorros saiam da rua. Olha, Amir, é um questionamento polêmico, e que se não houver parceria do Estado com relação aos municípios, nós temos com certeza esse transtorno. Nós sabemos que a maioria também dos acidentes é causado por esses cães no meio da rua, os donos não são identificados, nós não temos um meio. E isso é um chamamento muito importante para todos nós, porque quando nós deparamos há uns anos passados que existia o canil em Rio Branco, nós sabíamos também que os maus-tratos certamente iam ter fechamento. Enquanto as autoridades não tomarem as providências, os cães vão ficar sujando a cidade e também atacando as crianças no meio da rua. Do município de Epitassolândia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.